O ex-marido de Ana Hickman, Alexandre Correia, mandou uma indireta para ela após ela reunir uma série de momentos românticos com Edu Guedes. Após os rumores do relacionamento, Ana e Edu Guedes assumiram o romance apenas no dia 12 de março, quando a apresentadora compartilhou uma publicação em seu perfil do Instagram se declarando ao companheiro. Fala povo lindo, fiquei sabendo que hoje é dia do beijo, então se você está com a sua esposa, com a sua namorada, beija ela muito, tá? Se você sente retribuição do amor que você dá a ela, beije ela muito, beija o dia inteiro sem parar, agora, não vai fazer igual tiozinho idiota aqui, não vai ficar que nem Brasília velha na subida insistindo para subir, se não se sente amado, amigão, para, pula fora, pula fora, ninguém precisa sofrer por amor, tá bom? Então vamos lá, dia do beijo, atividade no beijo aí, hein, galera? Se não tem namorada, não tem esposa, beija o filho, mas beija o filho o dia inteiro, até ele falar para pai, tá bom? Beijo aí para todo mundo.